E aí galera, mais um passeio, mais um parque pra vocês verem. Hoje o dia tá... o tempo tá... O dia todo tava lindo, agora que tá nublado. Tá nublado. Mas não, não vai chover. É, eu acho que não vai chover não. Mas a gente vai filmar lá pra vocês verem o parque. Se vê. Fala, bochecha! Fala, bochecha! E aí amor, onde é que a gente tá amor? Com tanto parque que tem, o Felipe traz essa gente onde tem o urso aqui. E aqui a grande refeição dos americanos aqui é a janta, né? Que bobagem! Falei pra ele, qualquer coisa a gente sai correndo e deixa a grande refeição. Aqui é muito bonito. Vocês já vão lembrar desse parque aqui que a gente veio aqui, tava meio frio ainda. aqui ó, agora vamos fazer o sinal da cruz aqui e vamos... Que bobagem! Tá com medo de urso? Bom, aqui a gente vai pela estrada fora como sempre. Tem urso! Vamos fazer igual a oração, o senhor põe um anjo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá atrás, no cima, no embaixo. Ai, 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 vamos lá. Ó, agora tá tudo cheio de folha. Tá bem bonito. Testando nova câmera, testando o novo tripé, calma aí que eu estou falando com os telespectadores, hã? Que negócio, amor? É um tronco de árvore aqui do ali. Ela tá se borrando de medo, ela viu um negócio preto ali. É um tronco de árvore. É um de longe, é um de longe. Que? É um de longe, pô. Olha lá, ó. Ó, gente, se você, ó, se fosse você, se visse um troço preto assim, e você sabe que tem urso, você ia fazer o quê? Eu ia sair correndo! Pô. Vamo lá. Pera, onde que você vai? Tem gente vindo de lá, amor. Todo mundo indo embora, a gente acabou de chegar. É um tronco de árvore, amor. Aqui, ó. Observação de Lines. Que que tem aqui? A gente vai pra lá, ou pra cá? Vamo pra cá. Você tá com o mapinha aí? Então, vamo ver o mapinha. Olha só. É um pântano mesmo, cara. Que lindo aqui. Olha isso. Como tá diferente, desde cada vez que a gente veio, não tinha uma folha, né? Era o finalzinho do inverno também. Olha, esse banco aqui é novo. É pessoal, essa guerra eu perdi. A Vanessa tá com muito medo. A gente tem que voltar. Eu não posso fazer nada. Eu ia fazer altos timelapses, altas imagens, mas ela tá ali, ó. Com o coração acelerado. Eu tô me cagando. Olha, pensa assim, ó. Você tá no meio desse mato aqui. Olha quanto mato tem ao redor da gente. Não. E o urso sobe em árvore, gente. É. Que isso. Ainda tô com o meu filho aqui. Ah, amor. Quero ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.